Olá pessoal, Léo Pereira, vamos lá, vamos ao resultado de hoje. Essa é uma conta real, é um lucro no dia de 431,80. Essa conta é uma conta que tem bônus, ele está rodando com o robô que trabalha com 14 pares, mas na verdade não é um robô, é um multirrobô, ele trabalha com 28 robôs, 28 robôs em 14 pares. E ele está indo bem, um lucro no dia de 431. Pessoal, tem um amigo que comprou um robô, o mesmo robô, ele me falou, ele falou, Léo, você viu o stop, o stop dele é de 20 mil pontos. Aí eu até assustei, eu falei, caraca, 20 mil pontos o stop do EA. Aí eu conversei lá com o criador do EA, que mora na Bielorrússia. Aí ele me disse, ele falou, não, isso aí é o seguinte, a primeira ordem abre com 20 mil, depois ele vai ajustando, ele tem um stop móvel. E eu até vi depois que ele chegou até a stopar uma operação, até mandei a foto para esse amigo meu. Então, pessoal, você vê que ele só tem lucro, 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 lucro. É claro que as operações vão ficando em aberto. Por exemplo, eu estou com lucro aqui, ontem tive um lucro de 200 e pouco, hoje eu estou com lucro de 431, mas eu estou em aberto desse robô, eu estou com mil dólares em aberto. Mas o que acontece? Os robôs que são realmente lucrativos, eles trabalham com um período maior. Eu nunca vi um robô que tem stop curto que seja bom, que faça muito lucro. Nunca vi. Entendeu? Robô que tem stop curto, eu nunca vi um robô que realmente rode bem. Robô que trabalha mais a longo prazo, seguindo a tendência ali, esses são os melhores. Então, esse robô eu não tenho um mês que eu estou usando, estou testando, vendo os resultados. Só que eu já disse que ele tem um MyFixbook de mais de dois anos. Então, ele no MyFixbook dele apresenta 120% ao mês. Isso aí, não sei se ele dá isso. Se ele der 30% já está ótimo para mim. Não precisa nem... 30% já está mais do que excelente. E com isso, mesmo que ele vai deixando um pouco de lote aberto, ele falou que eu vou fechando parte do lote, vou fechando aquilo que estiver fora da tendência diária e semanal, vou fechando aquilo que estiver fora da tendência a longo prazo. Isso se precisar, né? Que na verdade eu nem sei se precisa. Mas vamos lá continuar testando o robô. Então, 431,80 de lucro. O mesmo robô em uma conta de mil dólares. Essa conta eu perdi ontem 200 dólares nessa conta. Por quê? O dólar não parava de cair por nada nesse mundo. E eu vi que o robô entrou contra a tendência. E na tendência diária, semanal e mensal, é só queda. Eu estava comprado, o robô estava só comprando. Aí eu estopei. Era uma conta de mil e quinhentos dólares. Voltei lá. Está tranquilo, já estou recuperando a conta já. E isso acaba acontecendo. Infelizmente, não tem como acertar 100%. Mas está aí. Só hoje, 40,23. Ela está com o Trade Select, que foi melhorado. Agora ele só vai... Ele vai só abrir uma operação de recuperação dentro da tendência. Vou pedir para o meu amigo lá, a Justa, ele fez isso. Então, essa conta eu tenho os 28 robôs, mais o Trade Select aqui em dois pares. Que ele também é certeiro. Excelente. Essa outra conta, só o robô da Bielorrússia, os 28 robôs, 210, de lucro no dia de hoje. Essa conta tem o Trade Select, somente o Trade Select, 105,87. Essa conta tem uma parte do Trade Select. Eu tenho aqui também, está vendo? Você reinicia e acaba saindo o robô da conta. Por isso que você tem que monitorar. Então, está vendo? Vou ter que colocar de novo aqui. Está sem os robôs. Só está o Trade Select aqui. Negativo, 61,83. Está vendo? Isso aqui foi uma ordem do Trade Select... Do... Do... Do algo trade que estava nela. O algo trade também... Não está indo muito bem, não. Mas está lá. Ele acerta, né? Está aí lotinho fixo, 18,50. Mas é que... Está vendo? O algo trade vai só cancelando, 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 cancelando. Então, uma hora ele acerta ou erra a operação, né? Mas a maioria ele vai cancelando, ó. Então, aqui, lucro, lucro. Aqui o robô Trade Select, ele recuperou, estopou. Depois ele compensou aqui embaixo, aqui. Isso ele é muito inteligente para fazer. Aqui ele teve uma derrapadinha aqui, 74. Que acabou me dando um prejuizinho aí. Mas é... Faz parte do jogo, né? Se você não quer... Se você não está preparado para perder no Forex, não entre no Forex. Compre um bom fundo de investimento. Recomendo o Alaska Black. E deixe por conta. Não se preocupe com mais nada na vida. Agora, Forex, você tem que estar preparado para perder mesmo, infelizmente. Um mercado de altíssimo risco. Claro que ele tem muito mais lógica do que opções binárias, né? Opções binárias é uma roleta. Aqui não, aqui você... O mercado é muito agressivo mesmo. É o mau mercado do mundo. Então, é um cavalo bravo mesmo. Mas... Você lucra. Se eu falar que eu perdi mais dinheiro do que eu ganhei no Forex, estou falando mentira. Já ganhei muito mais dinheiro no Forex. Mas eu sempre perco. Não tem como. Outra conta. O FX Changer. Na conta, estou com um prejuizinho de 4,90 no dia. Outra conta. Robotron. Lucro de 19,31. Então, está aí, pessoal. O robô está indo. Vamos ver. O que eu pretendo fazer? Como eu não conheço esse robô, ele, pelo MyXBook, ele dá muito lucro. No MyXBook, 120% ao mês. Quando ele duplicar a minha conta, o que eu vou fazer? Eu vou ver o que eu faço. Se eu tiro o dinheiro. Ou tiro o dinheiro. Ou vou estopando aos poucos as operações. Vou ficando muito aberto. que estiver fora da tendência mais a longo prazo, que é a tendência semanal. Tem gente que gosta de manter o gráfico mensal e opera usando gráficos assim. Se você tiver fôlego para aguentar, as oscilações do mercado, tudo está tranquilo. Você vê que ele pega aqui, olha, Olha o tamanho. O tempo que é. Se você tiver fôlego para suportar, não tiver pressa. Mas o gráfico semanal aqui, ele está bonitinho aqui. Mesmo assim, também tem que ter muita força para ver a posição ficar negativa. Tem que ter capital para aguentar. Aquela coisa toda. Isso. Só que é o seguinte, pessoal. O grande segredo que eu notei desse robô é isso. Ele é lógico. Ele acerta muito mais do que perde. Isso é fato. Ele acerta muito mais do que perde. Mas ele vai deixando lotes abertos. Muito menos do que a maioria dos robôs que eu já trabalhei. Mas ele vai deixando. Isso. Mas se tiver aberto dentro de uma tendência a longo prazo, vai embora. Agora, quando você trabalha com robô de M15 e vai deixando lote aberto, igual aquele bate, aí você está complicado. Por quê? O mercado M15, o M5, vai e volta toda hora. Aí você vai ficando com um monte de posição lá, aquela coisa toda, e é complicado, né? Ele aqui trabalha no H1, então está mais tranquilo. mas eu vou acompanhar. E aquilo que tiver muito aberto daqui 30 dias, se eu analisar que tem um par que ele está contra a tendência de longo prazo, eu vou fechando. Isso é isso que eu vou fazer. Mas que ele é lucrativo, não tem condição. Isso é fato. E acerta muito bem. Agora, vamos acompanhar para ver, né? Então é um robô muito bom, 250 dólares. Para você ver, esse robô, o cara tem tanta certeza desse robô que uma licença para você revender esse robô e pegar. E se você entrar na loja, lá você vai ver. Ele tem uma licença mais simples e uma licença completa, que custa 250 dólares. É completa. A mais barata é a mais barata, a mais cara. Para você ter o direito de uso desse robô, o custo dele é 4 mil dólares. E você tem licença de uso dele por 3 meses, de revenda por 3 meses, para quem você quiser. No Brasil isso é difícil, né? No Brasil vender robô de fora, que o mercado não é popular ainda não. Mas para você ver como é que o robô é caro, 4 mil dólares, para você usar por 3 meses e revender por 3 meses. Isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos deixar. Deixar operando aí, bonitinho, a longo prazo, sem pressa. O robô está dando muito lucro. Não tem problema, não. Isso. Daqui um mês eu vou tirando as posições, vou te vendo aqui que está fora da tendência, vou filtrando. Como são 14 pares, pessoal, isso é muito bom. Isso é excelente. 14 pares. Você pega, por exemplo, o EURUSD, que movimenta grande parte do mercado. Meu amigo, o negócio, se você tiver capital preso ali, você está perdido. Ou você sai da operação, igual aconteceu comigo, ou você perde. Então, é muito complicado. Agora, o seu capital distribuído em 14 robôs, ou melhor, em 14 pares, com 28 robôs trabalhando, é outra realidade. É algo que eu nunca vi. Essa é a primeira vez que eu vejo um robô. Pessoal, me mande e-mail, escreva, é só me escrever, embaixo do vídeo tem o meu e-mail, me manda e-mail, vamos conversar aí, o que você precisar. Isso. Abre uma conta com a corretora, que é parceira da nossa empresa. Você abre uma corretora, você vai pagar spread de tudo jeito. Comigo, você vai pagar spread, vai ter um suporte melhor. Isso. Agora, se você tem um suporte melhor, você vai procurar outra pessoa. Mas agora, sem o spread, você não vai pagar. Você abrindo, nas minhas corretoras, que são parceiras da minha empresa, você não vai pagar nada mais. Quem me paga, pessoal, é a corretora. Não é você que vai pagar mais caro por isso. Você abrir, por exemplo, eu tenho um link que não está afiliado a ninguém, que quando eu abri a conta, muito tempo atrás, eu pago mesmo o spread que você paga, que está na minha conta. Quem me paga é a corretora. Entendeu? Então, tem gente que fica cismada com isso. Não, abre lá. Eu vou te ajudar naquilo que eu preciso. Vou te passar meu WhatsApp, a gente conversa aí, em áudio, o robô que eu vou descobrindo, eu vou passando, melhorando aí. Está entendendo? Então, hoje mesmo, eu já tenho um, esse robô que eu coloquei aqui, é... que eu coloquei aqui na conta, olha, que ele está rodando aqui, é o Life Changer. É um robô que trabalha no H1. Esse robô, ele custa em torno de, em torno de mil dólares. Ele é um robô caro. Mandei de graça para um amigo meu. Entendeu? O cara, simplesmente, ele tem uma conta, na minha corretora, perguntei se ele queria o robô testar, um robô caro. Aí ele falou comigo assim, não, Léo, eu estou sem dinheiro aqui, tal, tal. Não, vou te mandar, mandei de graça para ele. Está entendendo, pessoal? Porque eu quero que você lucre. A corretora vai me pagar, quanto mais você lucrar, mais eu vou ganhar. Está entendendo? Eu vou ficar satisfeito, porque você ganha, a corretora ganha. E eu ganho, porque ela me paga. Se você quebra, a corretora não ganha, e ela não me paga. Beleza? Um grande abraço aí. Fique com Deus. Até a próxima.